Olha a bola! Então vai, tchau! Tchau! Beijo, tchau! Isso, isso! Do Zé Pilinho! Zé Pilinho! Hummm! Não dá nem vontade de trabalhar, né? Não dá vontade de alguém levantar e ir baiar, mas não... Vamos baiar! Ela tá fazendo tempo pra gente ir pensando, tá fazendo hora pra gente ir pensando. Tá com pena dela? Eeeh, Dona Regina! Alô sala, alô sala! Sartene! Sartene da Batuna! Por favor, eu não quero trabalhar pra minha voz assim. Não e filma. Numa e seu matagal. Na Mata Atlântica. Tá igualzinho, hein? Meus a Deus! Querendo dar um pouquinho de mágoa. Hummm! Tá tudo muito bom! Gente, tchau! Acho que a minha só tomou essa garrafa de vinho de quase toda, né? Só que ele para embaixo do viaduto. Mas hoje, já é domingo de novo no momento de vontade. Não vou passar. Eu já tenho que parar ali ainda pouco. De repente não é sorte. Aí você fica dentro... Mas ele depois vai para o barra-shop? Só que ele passa no barra-shop? Nossa! Já tinha? Já tinha que ir, né? Tá gatinha comigo? É! Até que enfim, minha avózinha aqui em casa... Né, avó? Tem que vir mais vezes. Pode deixar de vir agora não. Vou ficar sem graça. Vó, não precisa ficar sem graça. Já sabe que o meu tempo ficou numa boa. Agora foi três meses. Né, barça? É, claro! A gente tá me fazendo agora, né? Quando você vier agora com as pecas, você vai no bico comigo. Ih! Já vai sendo novo, ó! Eu não vou curtir. Eu quero o cheiro, né? É meio chato, né? O cheiro. Não vou ficar lá sem a boca. Não vou ficar lá sem a boca. Pra assustar ela. Acelência acabou? Não sei. Pronto? Pronto! Segura, né? Vamos aqui. Calma aí, tá? Vamos lá Tem que a gente entra Deixa eu abrir pra porta Tem essa parada de foto aqui Tem um monte de foto meio irada A cortininha do surf Aí aqui vem a minha escrivaninha Tá um pouco bagunçada, mas vem a minha escrivaninha Meu somzinho Vários CDzinhos maneiros Planet Ramp Kid de abelha Surf advent CPM22 Night Roots E outros maneiros Que eu mesma gravei Agora vamos aqui pras fotos Ih, várias fotos iradas Foto com meu ex Foto minha no Cristo Eu e meu amigo Lips Eu na varanda de casa Eu e minha mãe Eu e meu pai Os arzinho E minhas vovós Opa Deixa eu ver quem mais Eu e Rafa Minha status O bike O bike Calma que eu vou achar uma foto maneira Ah, esse aqui é o Mike É o meu bebê Deixa eu ver aqui mais Eu, Rafa e Camila As fotos iradíssimas Eu e o Fred Eu e o Fred Faz 15 anos Eu e o Gu Eu e o Cabeção Eu no concurso do colégio com a Camila Em Búzios Do surf Indo surfar Acabando de surfar E várias outras paradas maneiras Que tem aqui no meu quarto Que eu não tô muito a fim de mostrar Porque se eu abrir o meu armário Vai sair lacraia Vai sair tudo de lá de dentro Porque tá uma beleza Esse quarto Eu não vou mostrar o quarto Porque eu acho que ela vai ficar meio A gente fica por aqui Depois eu vejo mais um beijo Tchau